Pô, já teve algum lutador seu que você viu que ele tinha quebrado e o cara não? Quebrado? Sei lá, um braço, um dedo. Eu vi uma luta do John Jones, acaba a luta e o cara filma o pé dele lá, o dedo é tudo quebrado assim, do pé. Aí falou assim, você quebrou o dedo do pé? Caraca! Então, se ele não tivesse ganho a luta ali, ele tinha perdido a luta. Ele não ia poder voltar a lutar, né? Intervenção médica. Aí ia ser tiqueiou pro outro cara. Então, aí quando você percebe, você tem que parar ou não? Então, depende. Porque depende da ocasião. Se for um dedo que quebrou o cara, não tá reclamando, o dedo tá ali, mas entendeu? Ele mesmo pode pôr no lugar dele e voltar. Não tem problema nenhum. O problema é que se você para e ele não pode voltar por causa daquele acidente, ele perde. Ou dependendo do round também, né? Mas você defecar. Eu ouvi comigo que, cara, começou a ficar um fedor dentro do octógono e cheiro, e cheiro, e aquela merda. E aí, só que a regra é a seguinte. O lutador defecado pode continuar lutando enquanto a merda não sai do calção. O cara que tá lutando com ele, não reclamar do cheiro ou do coisa, também vai continuar. Se ele reclamar, a luta também para. E o cara que defecou perde. Ah, sério? Eu nunca ouvi falar isso daí. Nunca? E nessa que você fez, o cara reclamou ou não? Não reclamou. Como é que terminou? Terminou normal. Só que o cara caia assentado. Deixa eu ver aquelas marcas de merda ali. Quer falar o nome do cagão aí? Eu nem lembro o nome do cara. Você vai ser Google aí, tem poucos no UFC que aconteceu isso. Caramba, que doida isso aí. E foi no UFC já. Caramba. Será que o cara tava nervoso? Você vê como a gente aprende e vai indo, né? Porque nunca tinha acontecido comigo, não sabia nem dessa regra. Então, cara... Você não sabe isso aí, não sabia o que você faria. Se vomitar, para. Se vomitar, para. Aí quem vomitou, perdeu. Perdeu. Mas já aconteceu de vomitar também? Já, porque assim... Já tomou soco ali. É, se você vomitou, é que você não sabe o que tá acontecendo por dentro. Às vezes é concussão. Sim, sim. Você não pode continuar. Às vezes o cara vomita no meio do tempo ali, você não pode fazer nada também. Você pode deixar. No balde ali. Ó, tá no corner ali e já... Mas vomitou é sinal de algum problema, né? Tem cara que sai muito feio, né, velho? Tem umas fotos de cara que sai assim, que você vai ver o nariz do cara, tá desse lado, né? O Albert falou do John Jones. Pra mim, o John Jones é um cara que... Mano, é difícil estar com aquele cara e não te cortar tudo, né, velho? Parece que tem... Não, mas realmente... Tem navalha no cotovelo. Você chega e conferir, assim, se o cara passa alguma coisa. Serol. Você passa o serol no cotovelo? Não, o cotovelo dele é o nosso braço. É a distância do nosso braço, que é muito grande, cara. Ele faz assim e já tá dando soco nos caras. Mas ele faz uma vez e já corta, mano. É, eu sei. É muito foda aquilo lá. O sangue já desce, assim. A hora que eu vejo a luta dele, eu fico assim... Pô, não deixa da cotovelada, né? Do Lioto, né? A luta do Lioto pegou ele no primeiro round, mastigou ele, assim. Lutou muito melhor do que ele. Ele deu uma, velho. Uma. Já desequilibra o cara, né? Ali é. Ele é o diferenciado. Ele vai ser, se ele ganhar o peso pesado agora, vai ser um dos lutadores da nossa era. E acho que é o Gout, né? Que eles chamam dele. E ele é forte, hein, cara? Você acha que ele volta bem pro pesado? Ele tá forte demais. Eu acho que sim. Porque ele tem a velocidade ainda. Vamos ver, né? Ninguém sabe, mas eu acho que... Como que ele vai estar. Mas ele tinha que ser... Pela altura dele, ele tinha que lutar pesado. Ele se acaba demais, né? Pra ficar no meio ali, no meio pesado. Cara, a gente no vestiário, às vezes, ele é grande, né? Ele dá pra baixo assim, professor. Você acha que você me derruba? Olha, você com os braços pra trás aí, amarrado, talvez, né, cara? Foi isso aí. E os caras entram lá, você falando do nariz pra cá e tudo assim. Cara, os caras entram ali no meio do round, o cara tá destruído. E vai ali pra um gelo, passa um negócio assim, o cara volta zero. O que mais que é aquilo, Mário? Chama adrenalina. É. Assim, você deve ter casos e você deve sofrer alguma coisa. Ou acidente, ou... Quando você tá com a adrenalina ali, cara, você acaba não sentindo... E é outra coisa, né? É o... Você tá acostumado com esse tipo de lesão. Porque na academia, você toma um soco, você tem que... Porra, você já bateu a sua canela na ponta de uma mesa? A canela, meu dedinho, na cama já... É, exatamente. É uma coisa. Se você acontece isso na luta, já aconteceu com você uma vez, ou você vai, né, chama de soccer up, vai engole aí e vamos embora, bicho. Se você bate, você tem que fugir de alguém, você bate o seu ossinho ali, você vai parar porque bateu o ossinho? Não. Tá fugindo, vamos correr com o ossinho doendo mesmo, né? Isso é o que acontece na luta.